Olá, tudo bem com você? Sabe aquele brigadeiro que é sucesso de criançada, não pode faltar em festa infantil e se você fizer pra vender é lucro na certa? É o que trouxemos pra você hoje. E o melhor, com apenas uma receita fizemos quase 50 brigadeiros. Essa receita tá simplesmente sensacional. Então vamos aprender? Então eu vou começar aqui pelo brigadeiro de chocolate e eu vou colocar um leite condensado, que são 395 gramas e vou adicionar 30 gramas de chocolate em pó 50%. 30 gramas são duas colheres de sopa bem cheias, tá? Vou aqui misturar o chocolate em pó no leite condensado pra que não fique nenhum gruminho. Então misturo bem aqui esses dois. Vai misturando e dando uma assadinha, porque aí facilita na hora de sair os gruminhos, tá? O leite condensado pode ser integral ou semidesmatado, mas aqui não pode ser mistura láctea. Então na hora de você comprar o seu leite condensado, repare bem na embalagem, porque tem muitas embalagens idênticas ao leite condensado, mas quando a gente vai ler é mistura láctea. Então repare bem na hora de você comprar. Você fazer esse processo aqui é muito importante pro seu brigadeiro não faça gruminhos de chocolate em pó. Então já fiz. Agora eu acrescento aqui uma caixinha de creme de leite, que são 200 gramas. Misturo. E agora eu vou ligar meu fogão e vou aqui mexendo sem parar e cozinhando meu brigadeiro em fogo médio, tá? Então eu vou mexendo sem parar. Quando começar a ferver eu falo com vocês o próximo passo. Então lembra-se, mexa sem parar em todos os cantinhos da panela, no meio também, porque não pode grudar esse brigadeiro no fundo. Então aqui começou a ferver e eu acrescento 50 gramas de chocolate. Eu estou utilizando aqui o chocolate ao leite, tá? Mas se você quiser menos doce, pode utilizar o meio amargo também. Eu estou usando chocolate mesmo, tá? Não é cobertura fracionada. Então aqui está no ponto o nosso brigadeiro e como saber o ponto. Olha, você vai mexer, você consegue ver o fundo da panela, tá vendo? Você está mexendo? E outra forma mais fácil ainda de ver o ponto é quando você pega aqui a panela, olha, e está desgrudando do fundo. Esse é o jeito que eu mais gosto de olhar. Se desgrudou do fundo da panela é porque está no ponto. Então agora eu desligo meu fogo, meu fogão. Mexo aqui só por mais uns 30 segundinhos, porque eu acho que ajuda muito na cremosidade dele. Após esses 30 segundos eu coloco no refratário e cubro com plástico filme. Agora eu coloco aqui nessa travessa. Olha que lindo esse brigadeiro, gente. Olha a cremosidade dele. Olha o brilho. Vou cobrir com plástico filme em contato para não criar aquela crosta que a gente não quer. E vou deixar esfriar. Se você quiser acelerar o processo, pode colocar em geladeira, pode colocar no freezer. É importante que esse brigadeiro esteja frio para a gente poder enrolar. Mas se você quiser também deixar em temperatura ambiente, fique à vontade. Você está gostando dos vídeos do nosso canal, das nossas receitas? Então eu peço que por gentileza, dá o seu joinha, clique no gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações para não perder nada para o nosso canal. E siga a gente também nas redes sociais, Instagram e Facebook. Amamos ter vocês conosco. Então aqui o nosso brigadeiro já está frio. Vou mostrar para vocês o ponto dele. Olha só, super firme, tá vendo? Ótimo para a gente enrolar. Aqui a gente tem os confetes, que a gente vai passar no confete. E aqui eu tenho água, que eu vou untar a minha mão com água. Se você untar a sua mão com manteiga ou margarina, com alguma fonte de gordura, vai ficar mais difícil para você passar no confete. Porque a gordura vai acabar escorregando o confete. Então o ideal é você untar com água, tá? Então aqui eu já untei a minha mão. Como eu vou tentar em tamanho pequeno, o ideal aqui é mais ou menos 10 gramas. Porque depois que a gente passa no confete, ele aumenta bastante o tamanho. Então aqui olha. Deu 10 gramas certinho. 11 gramas. Vou deixar assim. Vou pegar, vou enrolar. E depois de enrolar, eu passo no confete. Depois de passar no confete, olha só como ele sai. Então o ideal é você bolear novamente. Para ele ficar bem redondinho e bem lindo. Olha só que lindo o brigadeiro. Então ele fica bem redondinho e bem lindo. Terminou, coloca na sua forminha. Olha só que fofura. Fica muito lindo, né? E depois que eu terminar de enrolar, eu vou falar com vocês quanto que pesou cada um junto com o confete, tá? Mas o que é o ideal é você fazer? O ideal é você pesar os seus brigadeiros e colocar um tanto aqui no confete. Para depois você só bolear, tentar de bolear e colocar nas forminhas. Porque fazendo cada vez não demora mais. Então faz um tanto, coloca aqui. Depois vai fazer no segundo passo. É o que eu vou fazer. Tchau. 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 Prontinho os nossos brigadeiros. Renderam 48 unidades ao todo. A maioria, na verdade, ficou com 11 gramas na hora da gente enrolar o brigadeiro de chocolate. Depois passei no confete. E agora eu vou pesar para vocês um brigadeiro já com confete para vocês verem o peso final. Então aqui, olha, pesando 25 gramas. Então variou, alguns deu 27. Então variou entre 25 e 27 gramas cada unidade. Eu usei 700 gramas desse confete, embalagem vem 1 kg. E é esse menorzinho, tá? Então essa é a receita de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, peço novamente seu joinha, clique no gostei. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe vocês. Tchauzinho, Deus abençoe vocês.